Ricardo Strauss, você tem falado repetidas vezes no Linha Verdade com relação a essa situação de crianças e adolescentes que procuram as nossas unidades de saúde e não tem atendimento por falta de UTI, por falta de leitos, por falta de enfermarias, enfim. E você tem falado que isso tem se transformado, na verdade, em uma situação de guerra. A gente voltou outra vez aqui ao Hospital Santa Catarina para acompanhar a movimentação na tarde de hoje. Uma tarde chuvosa e a gente sabe que devido até a essa mudança de temperatura, tem aumentado o índice de crianças e adolescentes com sintomas gripais procurando as nossas unidades de saúde, tanto a UPA do Rio Maina quanto aqui o Hospital Materno Infantil Santa Catarina. Agora, no dia de hoje, surgiu uma novidade que eu acredito que essa novidade vai agradar você, Ricardo Strauss, e quem acompanha aqui o nosso Linha Verdade. É que o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, ele entrou com uma ação civil pública na manhã de hoje pedindo que o Estado tome providências e que as crianças e adolescentes que procuram as unidades de saúde elas sejam internadas em, no máximo, até 12 horas depois que o médico faça a solicitação de interação. O Ministério Público diz que é preciso essa garantia para crianças e adolescentes de todo o Estado catarinense. Essa decisão foi tomada depois que uma criança de dois anos e quatro meses morreu em um hospital de Florianópolis por falta de UTI neonatal. Eu lembro muito bem que você sempre dizia que vai ser preciso alguém morrer, uma criança morrer, para que alguma posição e uma solução seja tomada. Na verdade, uma providência. Então, morreu uma criança em Florianópolis, dois anos e quatro meses, e aí o Ministério Público entrou com essa ação civil pública. O Ministério Público exige que o Estado ofereça enfermarias, UTI neonatal e que também sejam adquiridas vagas na rede privada se na rede pública não houver essa vaga, nem enfermaria e nem UTI. Não tem vaga. Então, existe uma obrigatoriedade que sejam adquiridas vagas também na rede privada para que as pessoas não fiquem sem atendimento. O Ministério Público informou, através de nota, que essa decisão foi tomada depois de três meses que o Ministério Público estava tentando resolver junto ao governo do Estado, na verdade, junto à Secretaria de Saúde do Estado catarinense. Três meses de tratativas, não houve solução, então hoje foi ajuizada essa ação civil pública. O Estado tem que fornecer diariamente o seguinte, a relação de solicitações, os nomes e endereços das crianças e adolescentes e os médicos que fizeram aí essas solicitações, está entendendo? E acontece que se não houver essa prestação de contas, por que isso aí? Porque o Estado vai saber, o Ministério Público, na verdade, vai saber, o médico que pediu, o nome da criança que foi, que procurou atendimento, a família, endereço, enfim, para que isso seja cobrado do governo. Se não houver atendimento, o governo vai pagar 100 mil reais por cada paciente que não tiver sido atendido. Um outro detalhe é que a criança e adolescente precisará ser atendido na unidade de saúde próximo de sua família, Ricardo.